E Deus me trouxe aqui pra falar sobre essa tempestade, esse vendaval do nada que chegou aí na tua vida e você está dizendo que não vai aguentar e está perguntando onde é que está Jesus. É que Jesus está dormindo? E Jesus não está vendo a minha situação? O Senhor me trouxe aqui com resposta pra você. Este vento, essa tempestade, isso é passageiro. Mas Deus, ele está querendo descobrir algo. Com isso tudo que está acontecendo, este vento vem para revelar verdadeiramente quem está enraizado e quem está pendurado. Porque quem está pendurado no evangelho, o vento vai levar. Mas quem estiver enraizado em Cristo, pode vir vento, tempestade, que não vai te afastar de Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Deus? Será que essa prova vai separar você do amor de Deus? Aleluia! Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, 4, versículo de número 37. Diz assim, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o seu travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram, mestre, tu não te importa que morramos? Tu não se importa não com o que está acontecendo? Já parou para pensar que tem situações que parece que Jesus está dormindo? Você está naquela euforia, naquele alvoroço, e você clama por socorro e parece que a história não vem? É exatamente sobre este distanciamento que Jesus me trouxe aqui para falar com você. Muitas das vezes, nós pegamos ondas no mundo, ondas erradas que ferem o coração de Jesus. E Jesus dá esse tempo para que você saiba que sem Ele você não vai chegar ao lugar nenhum. Que sem Ele nada você poderá fazer. Tem ondas do mundo que muitas das vezes pegamos, que nos distanciam de Jesus. Aí o vendaval chega, e aí você clama por socorro e Jesus está em silêncio. Por que Jesus está em silêncio? Porque Jesus quer que você aprenda, que você depende dEle para sobreviver. Você depende dEle para acalmar esse turbilhão de emoções que está aí dentro de você. O Senhor não falou que a caminhada ia ser fácil. Mas com Ele você conseguiria chegar do outro lado. Deus tem um propósito nessa tempestade, neste vendaval. Aleluia! Então, esteja enraizado em Jesus. Que através deste vento, que através dessa tempestade, você se fortaleça no Senhor sabendo que o mestre está no barco. Coloca nos comentários, o mestre está no meu barco. E o barco não vai naufragar. Porque Jesus está no barco. Para que esse alvoroço se Jesus está no barco? Fique aí alvoroçado se Jesus não estiver no barco. Mas se Ele estiver no barco, o vento pode bater. A tempestade pode vir. Mas o barco não vai naufragar. E a tempestade vai passar. Porque aquele que fez a laprachúria. Aquele que fez o mundo. É aquele que tem poder para acalmar esses fortes ventos. Mas para que Ele venha acalmar esses fortes ventos. É necessário que você deixe de pegar ondas. Ondas que se afastam da presença de Deus. Você sabe o que Deus está falando com isso, né? Aleluia! Então, o Senhor se levantou e repreendeu o vento. E o Maio disse, aquieta-se e acalma. E o vento se aquietou e a bonança foi completa. Jesus se levantou porque alguém veio pedir socorro a Ele. Jesus se levantou. Por um momento Ele ficou em silêncio. Mas quando alguém deixa as ondas para lá e vem para Jesus. Então, Ele se levantou e disse, aquieta-te e acalma-te. E o mar se aquietou e o vento cessou. E houve bonança completa. E Jesus está dizendo para você. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Porque eu tenho no teu barco que eu sei. Quanto as ondas do mundo você está deixando para lá. Cova, fornalha, cisterna, vendaval, tempestade. Não mata crente. Mas revela quem é quem. Quem está enraizado. E quem está pendurado. Ele não veio para te matar, para te destruir. Não veio para acabar por você, não. Mas veio para te levar para um novo nível. Para um novo ciclo de amadurecimento. Crescimento na tua vida espiritual. Então, Jesus promove ali uma calmaria. Eu quero profetizar que depois desse vento. Dessa tempestade. Dessas ondas do mundo que você deixou passar. Vai chegar a calmaria aí na tua casa. Vai chegar a calmaria aí no teu coração. Coloca nos comentários. Vai chegar a bonança aqui na minha casa. Porque é Jesus que está no meu barco. Então, os seus discípulos falavam. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mas Jesus pergunta para eles. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês não têm fé? A fé. Por que esse medo? Por que esse medo? O medo é a falta de segurança. A falta de segurança. A tua rocha é Jesus. A tua casa está firmada em Jesus. Então, não tenha medo. Não vai acontecer nada. Se Jesus está na tua vida. Então, este barco. A água pode ter entrado dentro do barco. Mas se Jesus está. Ele não vai naufragar. Então, lança fora o medo. A falta de fé. E acredite que vai vir uma ordem. Uma ordem celestial. Para que esse algo que começou a tumultuar a tua casa. Tua vida sentimental. Que veio para abalar a tua estrutura. Veio para o Senhor forjar o teu caráter. E você descobrir quem é você, detecinário. Quem é você, detecinário conturbado. Depois que Jesus dá ordem ao vento. E dá ordem ao mar. Eles perguntam quem é este. Que até o vento e o mar obedecem. Me explica. Vento tem ouvido? Me explica. Mar tem ouvido? Mas aquele que fez o vento. Aquele que fez o mar. Ele tem ordem. Ele dá ordem e eles obedecem. Imagina. Este algo que se levantou do nada aí. Tem gente se levantando como o vento na tua vida. Para derrubar a tua estrutura. Dentro dessa empresa. Desse ministério. Até mesmo dentro da tua casa. O mar cabravo. Na tua vida financeira. Na tua vida espiritual. O teu relacionamento. Mas o Senhor tem poder. Para mandar se aquietar e se acalmar. A palavra do Senhor para a sua vida é. Te aquieta e te acalma. Porque a bonança virá completa. Depois dessa experiência que você teve. E quando há calmaria. Se prepara para ele te colocar em outra margem. Na margem da onde? Da calmaria e da bonança. Você vai para outra margem. Agora depois. Desses fortes ventos. Que abalou a tua estrutura. Deus vai fazer cessar um ciclo. Para iniciar outro. E a tempestade que existia. Ela cessou. Deus me trouxe isso aqui para te dizer. Deixa as ondas do mundo. Deixa as inquietações do mundo. Larga fora o medo. A falta de fé. Eu estou no teu barco. Você está recorrendo a mim. Eu vou cessar. Eu vou acalmar. Mas primeiro você se aquieta. Te acalma. Porque você está chegando a um novo nível. Onde você vai ter testemunhos. E vai contar experiências jamais vividas. Vai ter pessoas que vão dizer. Como foi? Que ela conseguiu sobreviver a tudo aquilo. Como foi que o relacionamento dela não acabou. Como foi que a casa dela não foi destruída. O ministério não foi destruído. Teve ataques? Teve. Mas o Senhor está dizendo para você. Está chegando a calmaria. Depois dessa tempestade. Deixa eu profetizar na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Calmaria no teu coração. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. A tua casa não vai desaparecer com esse vento. A tempestade não vai acabar com esse relacionamento. O meu Deus levanta as mãos agora em direção a tua vida. A tua casa, a tua família. E dá ódio a esse vento. A este mar. Que se acalme e se aquete. Eu profetizo mudança de cenário. Esse cenário conturbado. Que você está batendo. Não verá mais. Que cesse hoje o vento. Que cesse agora este mar que estava bravo. E que o meu Deus coloque a tua casa em ordem. O teu barco em ódio. O teu coração. Que todo medo, ansiedade, síndrome do pânico. Hoje é cessado na tua vida. Se você acredita, eu tomo posse. Declar nos comentários. Está cessando hoje. Eu entro hoje no novo ciclo da bonança de Deus na minha vida. Vai ser completa a bonança. Deus está equilibrando você. Está equilibrando o ambiente. E Deus está cessando o ciclo. Está iniciando um novo ciclo na tua vida. O barquinho não naufragou. E o nome de Jesus foi glorificado. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? O nome é Jesus. Te prepara para ver. Coisa que estava vindo para te destruir. Obedecer a voz de Deus. Você vai olhar e não vai ter mais problema. Com aquele algo que você estava tendo problema. Deixa as ondas do mundo. Vem para Jesus. Que o socorro vem do alto para a sua vida. E tem tempestade sendo cessada hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um sono reparador. Que você receba essa paz. Que o mundo não pode encontrar. Mas que Jesus está te concedendo. Tem muitas pessoas querendo uma noite de sono. E Deus está concedendo paz para você. Paz para a tua casa. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te protege, te guarde, te livre do mal. Beijos e confissão. Deus abençoe.